Nós vamos abordar um assunto que acomete 100% dos pacientes com doença de Alzheimer que chegam até a fase avançada. É um assunto que incomoda muito os familiares e que debilita sobremaneiros pacientes. Nós vamos falar dos distúrbios alimentares na doença de Alzheimer. Nós vamos abordar esse assunto tão importante e delicado em cinco vídeos. Nesse vídeo nós vamos falar das manifestações, dos sintomas da perda de apetite. No segundo vídeo, não perca o segundo vídeo, nós vamos falar da conduta, como lidar com a falta de apetite. No terceiro vídeo, nós falaremos da hiperfagia. O que é isso? É quando o paciente come demais. Ele acabou de comer, passa 10, 15 minutos, ele fala que ele não comeu e quer comer de novo. No quarto vídeo, nós abordaremos sobre as disfagias. O que é a disfagia? O paciente tem dificuldade para se alimentar. Ele engasga ao comer e afoga ao beber água. E no quinto vídeo, nós vamos falar das dificuldades que tem o paciente em tomar água, em ingerir água. No começo, ele não bebe, ele não quer tomar. E no final, ele começa a engasgar com água. Vamos abordar, nesses cinco vídeos, esse problema que acomete os pacientes com doença de Alzheimer e atormenta o cuidador familiar. Vamos ao primeiro quadro. Vamos apresentar para vocês 10 situações, 10 tópicos, 10 situações bastante comuns, que podem levar à falta de apetite no paciente com doença de Alzheimer. Vamos lá. Primeiro, disfunção no centro da fome, no hipotálamo. A falta de apetite na doença de Alzheimer, ela é multifatorial. Mas estudos mostram, atribui a desordens alimentares como falta de apetite, o excesso de apetite e a disfagia, dificuldade para engolir, como disfunções hipotalâmicas. Nós sabemos, hoje, com diagnóstico avançado de imagem, que existe uma atrofia, existe um comprometimento importante no centro hipotalâmico, na região hipotalâmica. E nessa região hipotalâmica, existe um centro de controle da fome e da saciedade. Quando a gente investiga todas as outras situações, nós não encontramos nenhuma situação plausível e o paciente tem uma diminuição importante de apetite. Quando ele está emagrecendo, nós procuramos todas as causas e não encontramos. Com certeza, isso é uma disfunção hipotalâmica. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa aos 85 anos de idade, ela possui apenas um terço das papilas gustativas que possuía aos 20 anos de idade. Isso diminui a sensibilidade gustativa, também associada aos fatores centrais, como as disfunções do centro hipotalâmico. Isso diminui a sensibilidade ao sabor, diminui a sensibilidade gustativa do paciente, associada à boca seca, que é muito comum no paciente com doença de Alzheimer. Isso diminui muito o apetite. Três, prótese dentárias gastas, mal adaptadas e outros problemas dentários. Com o avançar da idade, existe uma atrofia óssea, uma atrofia gengival. E se o indivíduo usa prótese dentária, o que acontece? Aquela prótese, ela fica mal adaptada, ela fica bamba e a pessoa tem dificuldade para comer. Também, nessa faixa etária, é muito comum as doenças gengivais, as doenças periodontais. E o pior, dificilmente uma pessoa com doença de Alzheimer, ela procura o dentista. Então, a sua saúde bucal fica extremamente comprometida. A saúde bucal comprometida impede a boa alimentação. Deve-se levar, periodicamente, ao dentista, de preferência a um odontogeriatra. Se não houver um odontogeriatra, um clínico geral. Mas a saúde bucal do paciente é extremamente importante. Quatro, alterações no olfato e na visão. Por mecanismo central, como nós falamos das disfunções do hipotálamo, o paciente com doença de Alzheimer tem uma diminuição da sensibilidade ao chírio, tem uma diminuição do olfato. Isso também inibe o apetite. Também alterações de visão. É muito comum nessa faixa etária, alterações de visão, como a catarata e outras doenças. Então, também, faz-se importante procurar um oftalmologista para corrigir, tratar aquilo que é possível. Cinco, a causa de falta de apetite bastante comum são os medicamentos. Qual é o paciente com doença de Alzheimer que não usa três, quatro, cinco ou até mais medicamentos por dia? Os medicamentos específicos para o tratamento do Alzheimer, como os inibidores da colinesterase, eles inibem o apetite. Então, é muito importante você observar se a diminuição do apetite ocorreu após a introdução de um medicamento. Outros medicamentos também podem diminuir o apetite. Alguns levam ao contrário, ao aumento do apetite. Alguns antipsicóticos que são usados, antidepressivos, estimulam bastante o apetite. Seis, algumas doenças crônicas e doenças agudas. Doenças crônicas, o indivíduo normalmente é portador de doenças crônicas concomitantes. As disfunções tiroidianas, tanto o hipo quanto o hipertiroidismo, podem levar a alterações de apetite. Doenças metabólicas, como o diabético, por exemplo, é bastante comum e também altera o padrão alimentar e o apetite do paciente. Doenças articulares, um indivíduo que tem aquela dor na coluna, como uma dor articular grande, a dor é um fator inibidor do apetite. Doenças cardiovasculares, que podem levar a falta de ar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca já descompensada, o paciente sente falta de ar, sente cansaço ao comer e mesmo as doenças pulmonares crônicas também podem comprometer o apetite do paciente. Doenças agudas, tem situações bastante comuns. Uma mais comum é a desidratação, que também está ligada a uma dificuldade de alimentar, porque a água também faz parte da alimentação. O indivíduo que bebe pouca água, ele desidrata. O indivíduo desidratado, ele tem alteração na sua funcionalidade normal, da sua homeostase do organismo. E essa alteração pode levar a falta de apetite. Também são as infecções, bastante comum, uma virose, por exemplo, o indivíduo vai pegar uma gripe. Um dia ou dois antes de aparecer os sintomas da gripe, a falta de apetite já se manifesta. Outras viroses comuns também, isso pode acontecer. As infecções urinárias, bastante comum nas mulheres e as temidas pneumonia, que são extremamente comuns nos pacientes com doenças de Alzheimer. Sete, alimentos pouco atrativos e não apetitosos. É muito comum quando a pessoa mora, ele e o seu cuidador, o seu guardião, quando é um casal já de idade, ou mora só duas pessoas na casa, o que nós notamos é a monotonia alimentar. O indivíduo faz uma comida para o almoço, sobra, ele come na janta e se sobrou, ele come no outro dia novamente. É a mesma comida sempre. Isso, essa monotonia alimentar, leva a uma diminuição da vontade de comer, do atendido. Outra coisa que nós falamos no item acima, a diminuição das papilas gustativas, a diminuição do paladar, do sabor. Nós temos que substituir o paladar pelo visual. Como nós sempre falamos aos nossos pacientes, o paciente com doença de Alzheimer, ele come mais pelo visual do que pelo paladar. Ele come mais pelas cores. O prato tem que ser bem colorido, bem apresentável, bem feitinho. Se for possível, uma mesa bem feita, para que o paciente desperte ali naquele cenário apropriado o seu apetite. Uma coisa também são os alimentos pouco apetitosos. É muito comum quando o paciente começa a ter dificuldade para engolir e que tem que bater a comida no liquidificador, dar uma dieta liquidificada pastora. Com a maior das boas intenções, o cuidador começa a misturar tudo. Ele precisa de bastante coisa, ele precisa de bastante elementos, de bastante vitaminas, de bastante proteína. Mistura tudo no liquidificador e bate. Isso altera muito o sabor. O ideal seria bater um de cada vez para preservar o sabor natural daquele alimento. Muitas vezes, quando se mistura muito, se você altera o alimento, não passa a ter sabor nenhum, nem de um e nem de outro, e passa a ter um sabor extremo. Oito, ambientes novos e pessoas estranhas. Outra coisa extremamente comum. Muitas vezes, para dar a folga ao seu guardião, a pessoa que está ali cansada no dia a dia, reversa. O paciente vai para a casa de um filho, vai para uma outra casa ou mesmo para uma clínica de repouso. Chega lá e naquele ambiente estranho, ele diminuiu o apetite. Aí, a pessoa que está cuidando naquele momento, fala, ele está me boicotando. Ele só come cá fulano com fulano. Comigo, ele não come. Ele está boicotando para voltar para casa. Nem sempre é isso. Muitas vezes, o ambiente novo inibiu o apetite. Muitas vezes, pessoas estranhas na casa, cuidadores ou mesmo visitas. Isso pode inibir o apetite do paciente. Nove, paciente em período de agitação e delírios. Quando o paciente está agitado, naquele período de agitação psicomotora, quando ele está delirando, ele não tem cabeça para comer. É errado oferecer comida nesse momento. Você tem que distrair o paciente, esperar ele melhorar para depois oferecer alimentos para ele. Naquela hora, não é hora dele alimentar. Ele não vai conseguir se concentrar na sua comida, na sua alimentação. E, por fim, o décimo, falta de conhecimento e paciência do cuidador. Como nós sempre insistimos aqui, quando o cuidador familiar tem conhecimento, quando ele possui um estoque limitado de paciência, o paciente com doença de Alzheimer vive melhor. Tem que conhecer. Tem que ter paciência. Alimentar bem um paciente com doença de Alzheimer é um exercício de paciência. Leva tempo. Muitas vezes, uma recusa inicial é motivo para abandonar a alimentação do paciente. Isso não deve acontecer. A pessoa deve insistir. Deve ter um estoque muito grande de paciência, de jeitinho, criando uma situação, um ambiente favorável para que o paciente possa alimentar bem. Alimentar é um ato de carinho. Eu sempre comparo. Uma mãe que está amamentando, não sei, um filho, além dela estar oferecendo o alimento natural, o mais natural possível àquela criança, é um ato de amor, é um ato de carinho. O filho, a filha, o cuidador, o esposo, a esposa, quando está alimentando o seu ente querido com doença de Alzheimer, ele está transferindo, além dos elementos necessários, para as necessidades elementares do corpo, ele está levando carinho, ele está levando atenção ao seu ente querido. Esse vídeo foi importante para você? Resolveu e tirou algumas das suas dúvidas? Não perca o nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, falaremos de como lidar com a falta de apetite. Se esse assunto foi importante para você, poderá ser importante para outras pessoas que também têm ente querido acometidos pela doença de Alzheimer. Por favor, compartilhe. Vamos levar informações e conhecimento para quem precisa. Muito obrigado.